Muitas pessoas adoram fazer várias atividades e principalmente aquelas atividades que nós sugerimos amar fazer. Então, eu tenho três tópicos, mas é importante você entender que desses três tópicos você vai ter que abrir mão de um. Professor, eu não entendo, eu quero amar esses três tópicos, eu amo esses três tópicos. Vou repetir para vocês, não dá. Você vai ter que escolher no máximo dois deles. Agora, os três não dá, porque você não consegue ter reformas, você não consegue ter de fato excelência, porque você depende ainda, nesse mundo que você vive, de tempo. Esses três fatores são família, trabalho e hobby. Eu posso ter os três ao mesmo tempo? Eu já falei para vocês que não e eu vou explicar para vocês como que vocês resolvem esse problema. E esses são os três tópicos que eu falei para vocês. Lembrando que você deve escolher apenas dois como prioridade, mas tem uma regra que vai facilitar a sua vida. Família. Família são todas aquelas pessoas que você não escolheu, você recebeu de presente do mundo biologicamente. Enfim, você teve seus filhos, sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, seus tios, suas primas e assim por diante. Você teve uma conexão biológica com essas pessoas. Trabalho, trabalho é muito importante. Trabalho é onde você coloca a sua energia para buscar recursos, justamente para te dar a capacidade de uma vida boa para sua família. Trabalho é onde você vai promover coisas fantásticas. Pode ser um trabalho inclusive social ou um trabalho que realmente renda dinheiro, muito dinheiro, mas acima de tudo, o trabalho, ele vai deixar o teu legado como um cidadão do mundo que fez a diferença. Hobby. Hobby é diferente, porque o hobby, nós estamos falando, por exemplo, assim, o pessoal está andando de bicicleta. Isso é um hobby, né? Andando com essas motinhos. Isso aqui é um hobby, né? A pessoa está andando ali, correndo. Ok, ela pode ser um hobby, mas efetivamente, senhoras e senhores, o hobby é para o nosso prazer. Ele é um pouco, vamos dizer assim, um pouco egoísta. Enquanto na família nos indicamos ao outro, no trabalho fazemos algo para deixar o nosso legado, para ter recursos financeiros, para sobreviver, o hobby, ele trabalha com o nosso prazer. Peruso, eu quero os três e não abro mão. Tudo bem, até entendo do ponto de vista, mas vou te explicar uma coisa. Em todo momento na sua vida, em todo momento na sua vida, você sempre vai ter a oportunidade de ter duas opções. as três, não. Ô Peruso, eu não estou entendendo. Não tem como eu ser um excelente professor, um excelente pai, marido e também ser um excepcional hobbyista. Não dá tempo. Na verdade, você vai ter que escolher em períodos de tempo sazonais, dois desses fatores. Eu posso ser um excelente professor, eu posso ser um excelente marido, mas eu posso, talvez, nesse período, colecionar algumas coisas, mas eu deixo guardado. Eu não curto o meu hobby. Quando eu tenho que curtir o meu hobby, aí eu tenho que abrir mão de alguma coisa, ou da família, ou do trabalho. Por que, Peruso? Você não está entendendo, cara? O hobby é uma coisa tua. Se você vai se dedicar ao hobby, é prazer seu, e não necessariamente a sua família, seus filhos, seguir gostando do que você faz. Eu tenho coleção de computadores antigos, adoro. Mas a minha esposa tem pavor, porque eu invisto o dinheiro do meu trabalho em coisas que pra ela não tem valor nenhum. Apesar que ela me respeita com relação ao meu hobby. Mas ela não vai entender, porque não é o prazer na cabeça dela que tem, ao simplesmente comprar um computador antigo da década de 60, década de 70. Não é na cabeça dela que vai liberar dopamina pra ter prazer, porque comprou um computador da década de 80, da década de 90. Em alguns momentos, eu falo pra minha família, esse final de semana, esposa, eu peço desculpas, fiquei o ano inteiro dando atenção pra vocês, mas eu quero dar atenção pra mim. E eu vou ficar com os meus amigos, mexendo nos computadores antigos. Nesse momento, eu tenho um foco pro meu hobby, mas eu abro mão da família. E eu posso, inclusive, trabalhar, posso viajar. Olha que legal, eu tô viajando, trabalhando, mas também é um hobby meu fazer isso. Trabalho e hobby. Mas agora, nesse momento, senhoras e senhores, eu não posso ficar ligando pra minha família, ai, como que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Ou eu acredito que tá, ou eu não venho. Porque esse momento é especial, pra fazer o que eu sei fazer de melhor, que ensinar vocês. Mas também é pra curtir meu hobby. Eu vou aqui no Vale do Silício, eu adoro tecnologia, vou no museu aqui, de computadores antigos. Olha, a vida é maravilhosa. Em nenhum momento eu falei pra você abrir mão de nada. Eu só falei pra você que em cada momento, você tem que ter duas prioridades. E essas prioridades você escolhe. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Piruso, eu sou teimoso e vou ter os três ao mesmo tempo. Quero fazer só o que eu gosto. Curtir o meu prazer. Individual e egoísta, que é o meu hobby. Eu quero trabalhar e quero cuidar da família. Parabéns. Você acabou de entrar numa furada tremendo. E um dia ainda, você vai me agradecer. Valeu? Essa é a dica. Lembre, você pode sim ter o seu hobby, ter a sua família e ter o seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, escolha apenas dois. E faça bem feito. Porque os três, meu amigo, não vai dar certo. Não vai dar certo.